O veículo modelo Fiesta Sedan estava completamente carbonizado quando foi encontrado por policiais que faziam uma ronda na região de Cajueiro, Cariacica, na tarde desta quarta-feira. O carro foi encontrado na região de Vila Cajueiro e encaminhado para o pátio da Delegacia Regional de Cariacica. Lá, a surpresa, um policial percebeu que havia um corpo carbonizado dentro do porta-malas. A polícia civil foi acionada. O carro passou por uma perícia no local. O corpo foi encaminhado para o DML, onde passará por exames.